Buenas! Mestre Alva aí, trazendo aí para vocês a demonstração aí de mais um acordeon que nós temos aí para venda, para repasso, como se diz aí. Você que está interessado em adquirir um acordeon, aqui está um acordeon bom, um acordeon de um tamanho pequeno e um acordeon 120 baixo, vale conferir aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, por vinte que vai dar o 120. Troca dois som aqui na mão esquerda, nós já vamos ver, e ela tem cinco registros aqui na mão direita também, e está com uma identificação, está com a ZS 106 captação, que é uma captação muito profissional, muito boa, da ZS captações aí do nosso amigo aí, um colega, parceiro aí que é o Zico, que é o proprietário da ZS captações, e essa captação então é uma captações feito lá, pelo Zico, tem quatro captadores aqui, captadores com balanço, inclusive, é uma captação muito boa, isso aí você plugou ela, ela está tranquila, e é uma gaeta italiana, no general, é uma gaeta que vem da Itália, a alça está perfeita, ela aqui está perfeitinha, a alça tem mão esquerda, bacana, e os prendedorzinhos, né, até aqui, né, para o prendedor de folha, né, vamos chamar aqui, que é segura, saída aqui da captação, e são, as gaetas italianas, vale lembrar que eu aqui, nesse acabamento aqui, tem o parafuso, que é uma vareta aqui, que segura o teclado, eles têm sempre um protetor, ela é muito bem acabado, essa parte aqui também, as nacionais, normalmente, essa rondana é plástica, aqui é em metal, metal, e aqui está o prendedor, que você vai soltar, você tem a parte que prende, tem algumas gaetas que não prendem, aqui, essa tem prendedorzinho, aqui, daí não vai te atrapalhar, e vamos ver o som, o som que ela, que ela mostra aqui, então ela vai ter, ela vai ter, o bolo baixo, aqui, o som normal, bem, o bem mais, que o sostenido, Daí se eu fazer isso aqui, eu já tenho outro sonoritado, olha. Muito boa, aqui está o som normal esse aqui. Aí já não. Agora eu volto aqui, olha. E aqui eu estou no master, olha. Esse aqui é mais macio. Então eu vou começar aqui silêncio. Órbio. E o bastão. Você quer fazer um acompanhamento aí, eu estou fazendo um cerimonial em uma igreja, muito bacana. E aqui onde está o bico, o bico é a gaita oitavada. Olha só o bico que não está oitavamento. Então, aí eu busco o master. Com as músicas gauchias que aí. Um som muito bonito, muito bom. E aqui se eu pegar, por exemplo, o órbos. E tem o bastão também. Aí já seria mais para esse, o som aí, mais para ir puxando já mais para o lado clássico, o lado diferenciado do nosso toque aqui. E aí E aí E aí E aí Eu acredito que é uma gaita que está aí pronta aí para você. Porque aqui você tem... A celeste aqui tocar o setanismo. Então, você pode fazer aquilo que tem recurso aqui. Não se repete esses cinco sons aqui. Porque são fiéis aí. É de uma gaita oitavada. Vale lembrar que é uma gaita que é oitavada. Por isso que ela tem esse som bacana, bonito. É uma gaita que está com uma captação que tem um valor expressivo. Captação profissional mesmo. Com balanço interno. Tudo muito bacana. São quatro cápsulas. Aqui tem uma luz baixo lá. Poderosa. Onde você regula os baixos, regula a mão direito. Eu acho que está demonstrado aí. Se quer uma gaitinha de procedência aí para você se divertir. Não. Não fica num preço alto. Mas uma gaita que te dá recurso. E belezinha. Então, um valor bacana. Para ter certeza. Faz contato conosco aí. Com a Portela ou com o Mestre Alga. E através do 47 988-695-500. E entra na rede social. Com nós aí. Você vai encontrar demonstração. E vídeos aí. Eu tocando. Com ela. Enfim. E conversa conosco. Uma gaita bacana. Lembrando que é uma 120 baixa. Ela é reduzida. Não é um tamanho grande. Mas tem as teclas profissionais. Ela é um tamanho pequeno. Mas não é com as teclas. Menores. Então é uma gaita boa. E muito macia. Muito boa. E um som muito bonito. Devido a ser oitavada e tal. Então tá bacana. É usada. Não tem nem dúvida. Não é uma gaita nova. Pode ver que aqui desbota um pouco. Lógico. É uma gaita antiga e tal. Mas é uma gaita que tá aí. Pronto. Para você. Tocar. E não é uma gaita simples. Não é uma gaita comum. E essa é a identificação. Que a pessoa. Não fui eu que mandei. Pôr nela. Entrou para nós aí. Já. Com essa identificação. Já colocada. E não vale a pena. Nem mexer. Nem tirar. Até ela. Como foi montada. Muito bem. E tudo. E para montar uma identificação. Dessa aí. É um valor. Bem caro. Então. A captação. Simples. Só comprar uma coisa. E você tem mais a mão de obra. Para montar. Que é um valor. Os precivos. Cada copo. Que não é fácil. Para fazer. Essa montagem. Desde. Vim dos baixos. A mão esquerda. Com o captador. E mais quatro aqui. São cinco. Cápsulas. Dentro. Beleza. Então está demonstrado. Eu acho que está. Válido aí. Já. Falei bastante. Tal. Toquei um pouquinho aí. Para. Para animar. E ficamos assim. Então. Faça contato aí. Com a Portela. Instrumentos musicais. A rede social aí. Do. Professor Alguacir Portela. E o mestral. Entra no YouTube. Curta os vídeos. E etc. E tal. Beleza. Cura. Um abraço a todos. E até. Buenas.